Programa Flash Minas, oferecimento especial, tênis recoba. Flash Minas Show, está no ar. Que beleza no ar, o Flash Minas Show aqui pela TV Alteró, já está começando. Direto do estúdio A em Belo Horizonte, o Lázaro já está aqui já, né? Gostou do meu estilo hoje? Todo simpático, olha só. Pois é, você está todo cálculo também, né, Kilder? O Jamerson falou que eu estou parecendo um pepino. Por quê? Ué, eu estou verde. Até o final do programa eu amadureço, viu? Ô, Kilder, quem sabe bem que o programa hoje tem tantas atrações, tanta coisa boa, o pessoal em casa vai poder acompanhar o que acontece melhor no interior de Minas Gerais. Tem uma plateia bacana aqui da Escola Municipal Paulo Mendes Campos aqui de Belo Horizonte. Olha lá. E tem também essas pessoas bonitas, simpáticas também. São das escolas também? São pessoas aí que trabalham na moda, né, Lázaro? Com certeza. São nossos amigos, melhor dizendo. Candidatos especiais também, né? Kilder, falando em gente bonita, escola, energia, alegria, nós temos um modelo aqui hoje, o Mr. Ricardo. O Ricardo com a revista Flash Minas. Muito bem! O Ricardo está mostrando a revista Flash Minas, a sétima edição, que é um sucesso. Lembrando que o Ricardo também participou do concurso Mr. Minas. Ah, foi verdade. É, ficou bonito. O pessoal vai acompanhar daqui a pouco. Daqui a pouco tem matéria especial lá do Mr. Minas 2015, né? Lá em Patos de Minas, né? E ele fez um sucesso danado, hein? Olha só, hein? Parabéns, Ricardo. Esse menino é gente boa, viu, Lázaro? Dormindo não amola ninguém, viu? É isso aí. Kilder, falando em gente bonita, no Ricardo, temos também o nosso querido DJ, né? O DJ Fernando Lima. Vem comigo, vem comigo. Tá sentindo bem? Bons vibrações estão chegando aí pra você. Sente. Tá chegando. O programa Flash Minas tá no ar. Quem tá gostando aí faz barulho. Ah, olha, Zói. Tem aquela dupla de malacabados ali, ó. João Pedro e Giovanni com a banda Flash Minas. É que é o contrário. Geralmente o voo vai na frente buscando o carro, né? Tem esse aí o Natal de trás. Aí fala, a banda mais rural possível, então não tem, né? E como que está a questão dos shows? Muitos? Tá muito legal. A gente teve em Conselheiro Lafayette semana passada. Olha, que legal. É, vamos estar lá em Alto Caparaó. Eu vi um cartaz em algum lugar de vocês. Vocês vão estar num evento aí com outros artistas também. Tá com Leão Nascimento, Jantar Ripe, Nova Serrana. Tem uma cidade aí também que eu vi. Foi Conselheiro Lafayette. Foi Conselheiro Lafayette. Eu vi um cartaz na estrada, num posto que eu parei aí. Parabéns, viu? Parabéns pelo sucesso. Os meninos estão que estão, hein? O nosso programa hoje, ele vai embarcar numa viagem muito legal. Eu fui na terra do Gustavo Lima, sabia? Ah, presidente Olegário, a cidade. Exatamente. Já entrevistei o prefeito aqui uma vez? Pois é, o prefeito simpático, o prefeito Palito, a primeira dama também, que recebeu com todo carinho toda a equipe do programa Flash Minas. E a festa em Presidente Olegário, como sempre, tudo aquilo que o Flash Minas mostra pra você é o melhor. Mais de 20 mil pessoas prestigiaram as noites na cidade de Presidente Olegário. Vai ter entrevista com o Gustavo Lima, e ele falou aí sobre o sucesso, essa nova fase da vida dele, sabia? E lá eu entrevistei, olha só, entrevistei vários artistas, entre eles, Cléo de Baia e Rafael, marcou presença, Bruno e Barreto, Conrado e Alexandre, teve também seus amigos Gino e Gêno. Ó, beijo muito especial pro Gino e pro Gêno. O Gêno tá firme, recuperou nota 10. E pra finalizar, foi com o Gustavo Lima. Então, no primeiro bloco, você vai acompanhar um pouquinho de tudo que aconteceu com um desses convidados. Vamos lá, matéria especial em Presidente Olegário, lá pertinho de Patos de Minas. Olha aí. O Flash Minas está hoje na festa da produção na cidade de Presidente Olegário. Tudo isso e muito mais você acompanha agora, aqui no Flash Minas. As luzes tão piscando, juque boxe tocando, amado Batista e o pau tá quebrando. E trabalhar amanhã é o cacete, hoje é só farra, pingue e foguete. As luzes tão piscando, juque boxe tocando, com Bruno e Barreto e o pau tá quebrando. E trabalhar amanhã é o cacete, hoje é só farra, pingue e foguete. Flash Minas mostrando tudo pra você da 33ª festa da produção aqui na cidade de Presidente Olegário. E eu vou falar pra você, o parque tá lotado, como vocês estão acompanhando nas imagens, aguardando o show do Gustavo Lima. O que você tá achando da festa aqui, Presidente Olegário? Muito boa. É o primeiro ano que você vem? Não. E tá sendo o primeiro dia hoje ou você vem os outros dias? Todos os dias. Todos os dias? Qual o dia que você mais gostou? Acho que vai ser esse. Esse? Por quê? O Gustavo Lima? É. É? Então tá, obrigado, boa festa, viu? O que você tá achando da ação que o Gustavo Lima fez juntamente com a Prefeitura de fazer essas doações? Ah, o Gustavo Lima é mineiro, né? É igual a gente mesmo, é do coração grandioso. Olha, você que é um pai, dá pra aproveitar tranquilamente aqui, sem brigas, sem confusão? O pessoal da cidade mesmo é tranquilo. Todo mundo muito tranquilo. Tudo tranquilo. Olha só, meu lado, Cléo de Bairro, Rafael. Os meninos estão estouradaços por onde passam. E aqui, Presidente Olegário, não está sendo diferente. Um pouco em média de 10 mil pessoas, só pra começar a festa. Olha, rapaz, pra gente, obrigado por dar esse espaço pra gente poder estar batendo um papo com vocês. É, pela segunda vez a gente tá fazendo entrevista, né? É, você tem boa memória, hein? É, minha memória não é das mais ruins, não. Então, a gente tá muito feliz de poder estar participando dessa festa, né? Uma cidade que a gente tem um enorme carinho, que a gente morou aqui do lado, assim, em Patos de Minas durante quatro anos. Então, a gente tá voltando aqui em Presidente Olegário pela segunda ou terceira, né? Segunda vez aqui no mesmo lugar. Então, ver a casa cheia, assim, pra gente, a gente fica muito feliz. Como que é esse projeto novo de vocês aí, junto com o Gustavo Lima, com essa música estouradaço, o pessoal tá acompanhando aí também? Primeiro, é um prazer falar com vocês, a TV Alterosa aí, o SBT. O Gustavo Lima é um grande parceiro do Cléodibay Rafael, né? A gente, nós somos amigos dele já há anos, né? Desde antes do sucesso. E o Gustavo sempre foi um cara muito gente boa, um cara muito humilde. E a gente sempre teve um respeito, uma admiração e um carinho pro Gustavo. E o Gustavo agora, no último ano, né? Apadrinhou a nossa dupla. Então, o Gustavo agora é o nosso padrinho musical, né? Que tem nos dado maior força e maior apoio. Gravou a música Cicatrizes, que é a nossa música de trabalho, com a gente. Enfim, então o Gustavo é um cara muito especial pra gente. E a gente só tem a agradecer ao Gustavo Lima e toda a equipe dele por tudo que eles sempre fizeram por nós. Com o sorriso de sempre E mais uma garrafa na mente Sou eu pensando em você Vem cá, bora beber E quer saber, deixa a vida pra lá São águas passadas Com o sorriso de sempre E mais uma garrafa na mente Sou eu Pronto pra dizer Vem cá, bora beber E quer saber, deixa a vida apagar Cicatrizes e marcas Que diferencia a dupla de vocês e das demais que estão no mercado? Rapaz, essa pergunta é difícil, porque tem muita gente boa, né? E, na verdade, nós somos amigos de todos, né? Eu acho que toda dupla que começa, assim, igual a gente começou no Barzinho Não tem a diferença, assim, o que diferencia o Cléo de Bairro e Rafael de outras duplas Eu acho que todo artista tem que pensar, tem que ter foco, tem que trabalhar E ver o que... fazer o que o público gosta, né? Sempre respeitando as pessoas, sempre levando a nossa arte, a nossa música pro Brasil inteiro Cada um tem a sua característica, né? Como o Cléo quis dizer Cada um tem uma característica, cada um tem uma essência Então, eu acho que é a turma da galera aí, a turma do sertanejo Hoje é uma turma da pesada mesmo Pessoal muito bom, grandes artistas e a nossa música só tem a agradecer Tá certo, então deixa a mensagem a toda Minas Gerais Que custe tanto o trabalho de vocês E te lembrando, nós estivemos junto no Carnaval de Abaité Ó, que beleza Mandar um beijo pra galera de Abaité também Toda Minas Gerais, que a gente ama demais E a gente tá muito feliz de poder estar aqui Mandar um beijo pra galera de Patos de Minas também E um beijo a vocês Obrigado, obrigado pelo carinho de todo mundo E o seu abraço Obrigado, gente, que Deus abençoe vocês É sempre um prazer falar com você, com o seu programa E obrigado, de verdade, seja sempre bem-vindo Ó, e tem música nova pra galera, viu? Tem música nova, né, parceiro? Sim, lá no site www.cleodivairrafael.com.br E acompanhe aí o nosso trabalho Seja bem-vindo e obrigado Obrigado, gente Ó, a entrevista de hoje foi com eles Cléo de Bairrafael Nós vamos ficar por aqui, mas daqui a pouquinho Tem muito mais pra você Aqui na TV Autorosa Então não sai daí Muito bem, matéria bacana Presidente Solegário Parabéns aí pelo aniversário, né Pela bela administração Pela bela festa Mandou bem, né? O Tio, todo mundo perguntou por você Falou que é pra você conhecer a cidade Estarão recebendo você lá de braços abertos Eu conversei com o prefeito, né, num bate-papo aí, numa entrevista Muito simpático, ele realmente falou Qualquer dia eu apareço aí em Presidente Olegário, né, Lázaro? Isso aí, Filder, agora é hora da água geladinha Já já estaremos de volta com muito mais aqui na TV Autorosa Pra você Quem é de Araújo sabe que a cidade está vivendo uma nova era A atual gestão ampliou o PSF2 e está concluindo uma unidade de saúde Vem fazendo melhorias contínuas nas escolas do município Investiu na revitalização da Lagoa e instalação de academia ao ar livre Mais de um milhão de reais foram investidos em asfaltamento de ruas Construiu uma ampla quadra poliesportiva Adquiriu mais de 20 veículos Araújos, uma cidade feita por você Natália Guimarães apresenta Nova coleção de móveis Aluminas Todo charme para transformar a sua casa em um ambiente moderno e aconchegante Elevado padrão em materiais e acabamentos Para viver momentos de tranquilidade, conforto e requinte Peças únicas em qualidade e beleza Deixe os móveis Aluminas fazerem parte do estilo da sua casa Palavra de quem tem título de beleza Aluminas, móveis e design de ambientes A BPG, empreendimentos imobiliários Já conhecida por sua qualidade, empenho e respeito Mais uma vez colocou tudo de si em um projeto que pretende trazer o melhor para você Bairro José Pinto do Amaral Um lugar cercado pela natureza Com localização privilegiada e lindas praças que irão ser o palco perfeito para os seus momentos Tudo pronto para construir e escriturar imediatamente Nós só estamos esperando por você Agora você já sabe onde construir seu lar Bairro José Pinto do Amaral Descubra um novo jeito de viver Pensou em ferro e aço? O melhor lugar para comprar é aqui na Domac Além da completa linha de ferro e aço A Domac oferece para você compressores, motosserras, roçadeiras, betoneiras, geradores de energia e muito mais Na Domac o atendimento é especial O preço o melhor da região E as condições facilitadas para você pagar Domac, ferro e aço Rua Pará de Minas, 990 Centro, Nova Serrana Telefone 37-3226-3550 Alô galera de Minas Gerais Alô galera de Belo Horizonte Olha, eu estou aqui no melhor programa do Brasil Flash Minas com meu amigo Lázaro Camilo Esse é o cara Meu mundo gira em torno de você E essa paixão não vai ter fim Meu mundo gira em torno de você Eu só resisto com a sua presença em mim Meu mundo gira em torno de você E essa paixão não vai ter fim Meu mundo gira em torno de você Eu só resisto com a sua presença em mim Muito bem, está aí João Pedro e Giovanni Banda Flash Minas É a composição de vocês também? Não, quem dera Essa quem gravou foi o João Bosco Inísio Agora não sei o que eu conheço Não conhecia, mas é boa É boa Bom igual eles, pode se dizer Kilder Nós estamos de volta Vamos voltar à cidade, presidente Olegário, rapidinho Vamos, mas antes eu tenho que mostrar essa plateia bonita aqui Da escola municipal Paulo Mendes Campos aqui de BH Olha só Olha, palmas para vocês Eles que desenvolvem um projeto bacana, Lázaro É um projeto que se chama Escola Integrada, viu? Aí tem hip-hop, né? Tem também outras atividades, música, esporte, né? Muito bacana Daqui a pouquinho vou chamar alguém da escola para falar Isso, daqui a pouquinho fala para a gente É legal esse trabalho É bom a gente divulgar e incentivar esse tipo de projeto, né? Pois é, importante falar também Para você em casa que curte tanto o programa Flash Minas A partir de agora O nosso programa vai estar recebendo as escolas de Minas Gerais Aqui na plateia Então para você aí que participa de alguma escola Que é diretor, professor E quer trazer o pessoal aqui para fazer uma aula Pode se dizer de comunicação Conosco, será um prazer receber vocês Conhecer os bastidores aqui do Flash Minas Encontrar com os artistas nos corredores, né? Com certeza Muito bacana, viu? E o pessoal está vendo o contato aí, ó Isso aí, o telefone, ó Só ligar rapidinho Pode ligar na nossa central Isso, de produção E você será muito bem-vindo aqui Você e sua turma aí da sua escola, né? Exatamente Kilder Vamos voltar à cidade de Presidente Olegário Até porque eu conversei também com algumas autoridades Que estavam presentes E mais artistas Ah, então vamos lá Matéria especial Na terra do cantor Gustavo Lima A cidade de Presidente Olegário Roda aí Olha só, ao meu lado Prefeito aqui de Presidente Olegário O Antônio Cláudio E eu já quero saber de você, Antônio Cláudio Se já esperava um sucesso tão grande Como está sendo a festa esse ano É, a expectativa era muito boa Mas eu confesso para você Que superou a nossa expectativa O público ontem Anteontem E hoje mesmo está nos surpreendendo A organização da festa Através do Edilano Barbosa também Muito boa, né? Tem causado uma boa impressão Na população de Presidente Olegário E visitantes Eu tenho que perguntar para você Até porque é a primeira vez Que eu venho à sua cidade Prestigiar uma festa Tão linda como essa Todas as festas Sempre são lotadas E movimentadas Desse jeito? Esse ano nós conseguimos Um plus Nós conseguimos fazer uma festa melhor Do que a do ano passado Do que a do ano retrasado Mas graças a Deus A nossa festa está atingindo O nível que a gente almejava Desde que a gente era Candidato a prefeito E está dando uma turbinada Na festa da produção Atrair pessoas, né? Atrair o turismo Para a Presidente Olegário Como que foi a escolha dos shows? Já que acertou em cheio Toda a moçada prestigiando Todos os níveis De pessoas mais novas Mais velhas também Nós temos que considerar Que estamos sendo bem assessorados Pelo Didane Barbosa Que é uma pessoa Das mais tarimbadas E que tem Dominado Esse movimento De festas Agropecuárias Na região E depois nós fomos muito felizes Quando estávamos um pouquinho Com a sorte Escolheu o show O SESC Que agradou a moçada E cheio, né? Para finalizar Veio ainda a oferta Do Gustavo Lima De fazer um show beneficente Estendendo a festa Para mais um dia No caso Dia 12 Dia Nossa Senhora da Aparecida E a gente espera Que o parque Seja pequeno Nesse dia 12 Deixo um recado Ao público mineiro Para conhecer a sua cidade Que eu vou falar Para você em casa Fiquei abismado Com carinho Como a festa é bonita Como a cidade é bonita E como vocês recebem bem É, nós temos Além da festa da produção Nós temos O turismo religioso O movimento de folias de reis É muito forte Aqui no Presidente Olegário Nós temos a festa De Nossa Senhora da Abadia No dia 15 de agosto Em André Xé Uma comunidade pequenininha Que moram 30 famílias Mas que na época Da festa de Nossa Senhora da Abadia Se transforma Em 30 mil pessoas É, realmente É assustador E temos também Lindas cachoeiras Lindas grutas É, um relevo Que realmente Encanta as pessoas Venham visitar O Presidente Olegário Venham compartilhar Conosco As nossas belezas Eu tenho certeza Que todos vão ser Muito bem recebidos Aqui na nossa cidade Olha só Ao meu lado O Presidente do Sindicato Aqui de Presidente Olegário O Sr. João Queiroz Sr. João O Senar Minas Gerais Curso promovido Pelo Sindicato Nós temos uma equipe De mobilizadores Aqui muito boa Curso profissionalizante Tudo com certificado É uma coisa importante Através do Senar Hoje atende Quantos associados? Hoje nós atendemos Associados 112 E não associados E limitados Qual é a principal ação Que tem sido feita Pelo Sindicato No atendimento Aos produtores rurais? Nós temos um escritório Dentro da cidade Nós damos apoio Na logística De recurso humano Registro de funcionário Assistência Imposto de renda ITR Tudo dentro da área De escrituração Que o sindicato precisar Nós damos essa logística De apoio Estas tem sido As maiores reivindicações Dos associados? É Também os cursos Mas a maior prioridade É os cursos Profissionalizantes Porque nós temos aí O curso Para promover O trabalho rural E capacitar Os trabalhadores Dos produtores Do município em geral Com esses cursos Curso de inseminação Curso de piscicultura Curso de tratorista Curso de culinária São vários Inúmeros cursos Que é promovido Pelo sindicato rural Que festa linda Você esperava Esse sucesso todo Da 33ª festa Da produção Olha Quando nós elaboramos Um evento Você já desenha E conta com sucesso Né? Então E o que a gente faz Primeiramente? O que nós fazemos? A gente pede A intercessão de Deus Do nosso Senhor Jesus Cristo Que Ele esteja À frente de todas as pessoas Que estarão trabalhando Que Ele possa capacitar As pessoas envolvidas No evento E que Ele abençoe O público que vem também Que o povo vem Diverte E possa ter um bom retorno A seus lares Então está correndo Tudo dentro do que nós planejamos Graças a Deus Já estamos chegando A reta final Amanhã é o último dia do evento E tudo dentro da normalidade Está do jeitinho Que nós desejávamos Do jeitinho Que nós projetamos E é só agradecer O apoio de vocês Da imprensa A sua presença Lázaro Engrandeceu muito A nossa festa Você pode ter certeza disso E são sua bênção Só agradecer a Deus Nosso Pai O sucesso alcançado No evento Veja só que alegria Ao meu lado Gino e Geno Com força total Para apresentar Aqui na festa De Presidente Olegário Eu fiquei sabendo Que vocês vieram Com gás total Para sacudir Essa moçada Hoje Aqui em Presidente Olegário É verdade? Um abraço a todos O gás Nós queimamos um pouquinho Hoje na estrada O gás 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 Mas a gente Está sempre Na mesma alegria Mesma animação E Ainda mais Quando o público Identifica muito Com a gente Que é o povo do rodeio E sente a vontade Prazer em ver você Prazer é nosso Quer saber de você Geno Como é cantar Para o público Tanto o pessoal Mais velho Quanto a moçada nova Todo mundo Vem prestigir O gino e Geno Aqui se dá Essa receita Do sucesso Isso aí Eu acho que é Essa dancinha Que a gente inventou E o Maurício Inventou Essa dancinha Aí as crianças gostam E os velhos Têm que gostar também Porque as crianças gostam Os pais gostam Isso aí fez sucesso Todo mundo Marcou o gino e Geno Com essa dancinha E a gente fica feliz Com isso E hoje nós estamos aqui No Presidente Olegal Mais uma vez Quando nós iniciamos Nós vinha muito aqui Olha, eu quero saber Se vocês estão igual na música Estão igual o Sapa Atrás de Pererê Atrás de Pererê Eu estou que nem Sapa Querendo Pererê Essas músicas são boas Eu quero saber Se o estilo de vocês São sempre assim Sempre assim É só duplo sentido Isso é uma beleza O povo gosta Marcou muito E a gente está Falando isso aí Nós estamos Acabou de terminar Um CD agora E daqui uns 30 dias Já está aí Vocês vão ver Não é 30 Não é 30 não? Acho que não Já está na pasta Só modão bom Eu vou beber veneno Porque ela não me quer Eu vou beber veneno Cerveja com café Cerveja eu bebo à noite Café de manhã cedo Os dois ao mesmo tempo Deus livre Eu tenho medo Faz uma rima aí pro Flash Minas Eu vou fazer uma rima Galera do Flash Minas Do meu coração Melhor que eu sei tem não É isso Nós vamos ficar por aqui Presidente Olegário Peço a alegria toda pra vocês Muito bem Mais uma matéria bacana Super abraço de novo Pra Presidente Olegário Essa terra linda né Lázaro Pois é Quilde agradecendo mais uma vez A escola Paulo Mendes Campos Aqui de Belo Horizonte BH participando com a gente Aqui desse programa Que é primeiro lugar em audiência né Pois é Eu quero receber a sua escola aqui Não deixe de entrar em contato conosco Olha o número aí Isso Liga pra gente Vamos agendar Agora vem o intervalo comercial né Lázaro Tem que pagar as contas Tem que faturar É Então a gente volta daqui a pouquinho Com muito vai Sai daí não Você vai conhecer agora como são feitos os produtos Rocinha Um que delícia Pra relembrar os bons tempos da casa da vovó Os produtos Rocinha são 100% naturais Produzidos com milho altamente selecionado Moído a pedra garantindo maior consistência, pureza e leveza Produtos Rocinha Produtos Rocinha livres de glúten Há quase 30 anos no mercado Oferecendo qualidade aos nossos clientes Você acompanhou comigo como são feitos os produtos Rocinha Aquelas delícias da casa da vovó Aí na sua também Receitas Cada uma melhor do que a outra Angu recheado Pudim Ou macarrão de fubá de canjica Que delícia hein Acesse www.produtosocinha.com.br O seu dia começa com o pé direito Usando sandálias e garapé Você tem um oigarapé pra cada momento do seu dia Bate papo com a galera Depois do futebol com os amigos Igarapé grudada no pé Na beira da piscina Nada melhor que garapé E nos momentos mais especiais Ao lado da pessoa amada Sandálias e garapé se tornam únicas Sandálias e garapé Quem usa não tira dos pés Pedras, britas e pó de pedras Com qualidade e em quantidade Com preços e atendimentos sem iguais Ligue 3732272222 Nova Brita Entrega rápida em Nova Serrana e região Nova Brita Uma empresa do grupo NBL Tradição em pedras, britas e pó de pedras Nova Brita Acesso BR262, quilômetro 443 Ao lado da granja azul e branco Capão de Baixo Nova Serrana Precisou de pedras, britas e pó de pedras? Nova Brita Uma empresa do grupo NBL Você foi meu céu, minha estrela preferida Luz que iluminou a minha vida Você foi tudo que um dia eu sempre quis Revelação de amor que um dia fui feliz Você foi meu céu, minha estrela preferida Luz que iluminou a minha vida Você foi tudo que um dia eu sempre quis Revelação de amor que um dia fui feliz Opa! É importante estar lembrando aqui, pessoal Você que ligou a TV agora Você está sintonizado no melhor programa da sua TV Flash Minas, certo? E eu quero convidar você e da sua escola A vir participar conosco aqui da nossa plateia Uma salva de palmas pra vocês Escola Municipal Paulo Mendes Campos Olha só Pois é, como que o pessoal faz pra vir participar aqui? Liga nesse número aqui que tá aparecendo É muito simples, não é isso? Esse número ali, ó E vai participar conosco e fazer parte dessa nave muito louca Muito bom! Kilden, falando parte dessa nave Que aposou, que desceu na cidade De Presidente Olegário Tem mais festa por lá Ah, mais uma matéria especial? Exatamente Você conversou com o Gustavo Lima, Lázaro? Comecei com o Gustavo Daqui a pouquinho você vai conferir uma entrevista exclusiva Kilden, então vamos para Presidente Olegário Festa da Produção 2015 Roda aí Veja só, esse caminhão todo aqui que está sendo arrecadado de alimento Qual a associação? Lar Santa Rita e APAI Que eu sei A associação São Vicente também tá participando? Tá participando, conosco, todo mundo Todas essas associações são daqui da cidade, Presidente Olegário? Presidente Olegário Todos são do Presidente Olegário Qual o seu nome? Ednei Ednei, há quanto tempo vocês estão arrecadando os alimentos aqui em Presidente Olegário? Desde o meio-dia Você já tem ideia de quanto já foi arrecadado? Ah, é até difícil, mas só nessa carreta aqui eu imagino que deve ter já quase umas 15 toneladas ou mais Isso dá para ajudar há quanto tempo aqueles que precisam? Ah, eu imagino que pela quantidade é quase que por um ano, às vezes até mais, né? Muita coisa A primeira vez que tem uma ação como esta aqui na cidade, Presidente Olegário? É, é a primeira vez É uma ação muito boa que vai ajudar muitas entidades e o pessoal vai ser muito bem beneficiado Qual a expectativa de público hoje aqui? Você tem ideia? Já que você tá arrecadando alimento que tá sendo doado com tanto carinho Eu imagino que vai passar das 20 mil pessoas, com certeza Então vocês só tem que agradecer realmente? Com certeza Qual o seu nome? Carla Você é de onde, Carla? De Patos de Minas Olha só, você veio daqui pertinho, Patos de Minas, para prestigiar a festa aqui em Presidente Olegário Você veio por causa do show do Gustavo Lima, que todo mundo ama, ou veio também contribuir? Contribuir também, né? Acho que é muito importante, né? Tá contribuindo com o pessoal, com a festa também A festa também, o Gustavo Lima é muito bom, né? Então, tinha que vir Eu quero saber de você como está sendo prestigiar a festa aqui na cidade de Presidente Olegário Já que também tem o cunho social É, achando legal, além de você poder contribuir para as instituições carentes A gente vai aproveitar um show muito bom hoje, viu? Qual a sua expectativa para o show de hoje? Eu acho que pelo público que vai estar aí, vai estar muito bom, vai estar lotado E eu acho que só engrandecer essa festa aí da produção Como que é o sentimento de contribuir e participar, divertindo ao mesmo tempo? É, muito bacana, a gente sente assim, fazendo o papel de cidadão O que você está achando da festa hoje aqui em Presidente Olegário? Muito boa, muita gente Gustavo Lima aí está de parabéns, você promovido esse show aqui na região O que você está achando da festa até agora? Estou gostando, está bem organizada, estou de parabéns A expectativa para o show superou a de vocês? Superou, porque tem gente demais Não imaginava que tivesse tanta gente Não Qual é o seu nome? Daniel Daniel, você é daquele cidadão de Presidente Olegário? Não, não sou não O que você está achando da festa aqui? Boa, boa, primeira vez, mas estou gostando Surpreendeu você a quantidade de gente, expectativa? Estou impressionado O que você mais gostou até agora, em chegar aqui na festa? Acho que está até bem organizado, foi fácil para entrar Bom, ao meu lado, Bruno e Barreto, eles fazem sucesso por onde passam Não sei se é por esse estilo, assim, vão dizer, mais rústico, seria isso? A gente, assim, é... como se diz Viemos numa pegada aí que a galera gosta demais, que é as músicas alegres aí, tocando nos paredão, nos porta-malas E eu acho que também esse estilo meio rústico, aí a galera gosta mesmo, viu? Eu tenho notado que, vão dizer, que o grave está mais forte na música sertaneja do que o agudo Da época de Chitãozinho e Chororó, de Camargo e Luciano Você acha que mudou o estilo musical, o gosto musical? Ah, os estilos vão mudando frequentemente, né? Tem hora que uma batida está na moda, né? E eu acho que a voz grave, na atualidade, está no auge, né? Está bem, assim, as duplas que estão surgindo hoje É mais nesse estilo mais bruto aí, mais rústico e cão E está dando certo demais Qual que vocês se definem no sertanejo? Ó, na verdade o Bruno Barreto, a gente é, até o nosso CD mesmo é bem, bem eclético, assim A gente tem músicas lá, modão, tem batida mais pra galera festar, tem moda romântica Eu acho que nós estamos no sertanejo universitário aí, a gente considera sertanejo universitário Mas sempre fazendo tudo que a galera gosta aí, até o nosso show é muito animado A gente faz desde modão até músicas românticas, músicas pra cima Então a gente não tem muito um estilo próprio, não Mas a gente se define do sertanejo universitário aí Bruno e Barreto vem de onde? Conta um pouquinho, resumidamente a história A gente é do Paraná, ali da região de Londrina, eu sou do Sertanópolis E o Barreto é de Alvorada do Sul E a gente se conheceu lá em Londrina O Barreto tinha um vídeo na internet, eu tinha outro E o Amigos em Comum apresentou nós dois E fizemos um churrascão lá e surgiu a dupla Bruno e Barreto Meu nome é Bruno mesmo E... O nome é Barreto? Barreto foi um nome que escolhemos pra fazer a junção, o casamento do nome, né É homenagem à festa do peão de Barreto lá E surgiu um ano atrás, né A gente tá na estrada fazendo show há seis meses E graças a Deus, Deus tá abençoando a gente E tamo tocando o Brasil inteiro aí Esse sucesso assim, tão explosivo, tão rápido Assusta um pouco a necessidade de continuar fazendo barretes O Brasil inteiro tá conhecendo o Bruno Barreto E o negócio é manter sempre a humildade E a gente sempre tá procurando mais músicas pra poder manter essa qualidade aí A gente vai gravar inclusive o DVD dia 7 de novembro na cidade de Londrina E já tamo separando as músicas pro repertório O repertório bem animado aí Porque o que mantém o artista também é as músicas e os fãs, né Então, nós tamo procurando fazer um repertório bem legal, bem bacana aí pra toda a galera Muito bom, muito bom, muito bom Olha, queria agradecer aí a imensa audiência em todo o estado de Minas Gerais Lá no Alto Paranaíba é uma loucura também, né Norte de Minas, Zelândia Triângulo Mineiro Pra tudo quanto é lado, a gente muito bem assistida E eu encontrei com o William, lá de Porteirinha Conhece Porteirinha? Olha, não, não tive prazer ainda Encontrei com ele e ele disse que é fã do programa Ela me reconheceu em uma viagem aí E tá lá assistindo a gente Ele e a esposa William de Porteirinha Obrigado pelo carinho Beijo especial pra vocês, viu? Fihuda Agora tem brindes? Ah, quem quer ganhar presente aí? Quem quer ganhar presente? Ricardo, olha só Presente do Cicobi Copermec Essa cooperativa de crédito E é um sucesso São nossos novos parceiros, né? Vamos conversar primeiro aqui com o professor Johnny Lá da escola municipal Paulo Mendes Campos Física, violão E entre outras oficinas, né? Esporte, Kung Fu A gente tá com oficina de rádio também Bem bacana pras crianças E a gente trabalha no contraturno deles No primeiro horário eles estão No primeiro momento eles estão na escola No segundo momento eles estão conosco, né? Com as oficinas, com outras atividades Tem passeios, temos que sair de toda Belo Horizonte Com excursões, correr com eles Maravilha! Qual a idade dos alunos? Nós atendemos lá entre 10 e 15 anos Tento integral? Isso, tendo que integrar Normalmente são do sexto ao nono ano, né? A resposta desse projeto tem sido bem favorável? Sim, sim Até agora nós tivemos um desenrolado de um projeto com eles Que foi no Sesc Palágio, né? Que a gente levou com vários trabalhos De várias oficinas É bem bacana, assim Os meninos têm gostado bastante também E aí é bem dinâmico, bem interessante, né? Legal, uma salva de palmas Isso! Obrigado! Agora vamos ao seguinte Um para esse lado e um para o lado de cá Pois é, então vamos ver quem vai gritar mais e igual demais Quem quer presente? Quem quer presente aqui? Para você, tá bom? Essa aqui está mais animada Aquela ali quase empatou Agora é o intervalo, rapidinho Intervalo, vamos lá, Flash Minas Show Volta daqui a pouquinho Sai daí, não! Nossa equipe esteve na linha de produção da Randall Para mostrar para vocês O porquê do sucesso dos calçados Randall São produzidos com matérias-primas de qualidade O que garante que a Randall Seja líder no mercado em todo o Brasil E agora estou aqui na linha de produção da Randall Para mostrar para vocês Que os calçados Randall são produzidos com matérias-primas de qualidade Isso garante, claro, Randall como líder no mercado de atuação Por isso que a Randall está entre as 20 melhores marcas de materiais esportivos e de lazer do Brasil Produzindo calçados para a família inteira Inclusive infantis Randall, símbolo de classe Pessoas que pensam diferente Nerece uma instituição financeira diferente O Cicobi Copernet oferece todos os produtos e serviços de um banco Com agilidade nas negociações e atendimento personalizado A diferença é que ele compartilha os resultados com você A cooperativa cresceu, se consolidou E ajudou a transformar em realidade Os sonhos e os projetos de muitos claudientes Pense diferente você também Faça parte do Cicobi Copernet Alô galera, eu sou o Gustavo Lima E eu também estou aqui no Flash Minas Não sai daí Beijo Vamos voltar rapidinho na cidade Presidente Olegário Para você conferir mais um pouquinho do que rolou na festa E uma entrevista exclusiva com o cantor Gustavo Lima Vamos que vamos, matéria especial Programa especial na verdade Direto do Presidente Olegário Fala aí O que você está achando da festa hoje aqui em Presidente Olegário? Ótimo, uma festa muito boa O show do Gustavo Lima é excelente Um show muito bom E estou adorando Como é, vocês receberam o Gustavo Lima No show tão especial como esse Promovido pela Prefeitura Na festa da produção Juntamente com a ação social Isso para a nossa cidade é um privilégio muito grande, né? Ele é daqui E está fazendo isso em benefício para as pessoas E para ajudar também a nossa cidade, né? Bom, ao meu lado o Gustavo Lima Retornando à Origens Como foi para você fazer o show na sua cidade, Gustavo? Ah, foi muito bom, né? Foi muito importante para a gente estar aqui Eu que nasci aqui Fui criado aqui A maioria da minha infância A maior parte da minha vida Eu morei aqui Então eu fiquei muito feliz de estar voltando à minha cidade E por uma causa tão nobre Esse show eu decidi A doar esse show Para você ter uma noção Não teve cobrança nenhuma de ingresso E a população veio Das cidades vizinhas também Vieram Todo mundo Todo mundo ajudando Foi um quilo de alimento Então a gente arrecadou aí mais de 20 toneladas De alimentos Onde a gente vai destinar A várias instituições pelo Brasil A várias instituições Daqui da cidade Presidente do Legado De Patos de Minas João Pieiro Na minha região Nessas cidades onde eu tenho um convívio maior E essa vivência mais com o pessoal dessa região Então foi muito bom Foi um show maravilhoso Eu acho que o pessoal estava até falando Que é o maior público da história Da festa da produção Então quando tu acha que todo mundo Se junta por uma boa causa Se junta para poder fazer o bem para outras pessoas Não tem dinheiro no mundo que paga isso Gustavo, você falou da sua história no palco hoje E um dos fatos que chamou a atenção Foi do tempo que você ficava em cima do caminhão de leite Quanto tempo era? Que você falou da sua história Mas não contou direito Ah, era, gente É, porque a gente não tinha dinheiro Para pagar passagem da cidade para a fazenda E a gente pegava carona no leiteiro Era um frio desgramado, rapaz Era aquele frio assim de 8 graus Assim, a gente sem blusa Assim, lá de ter uma serra aqui A gente descia essa serra aqui Então, foi uma época muito bacana Muito, muito Acho que assim Para a gente se tornar o que a gente é hoje Acho que bendita seja aquela pessoa que tem história Então, acho que isso faz parte Acho que da vida de muitas pessoas Dificuldades, acertos Altos e baixos E a vida é assim Acho que cada vez mais vai te capacitando Para novos desafios E com certeza experiência de vida Muito bem, vamos que vamos, vamos que vamos O presidente Olegário O presidente Olegário Maravilha Gostei muito Foi um programa assim, especial A gente pôde conhecer um pouquinho do trabalho Da animação das pessoas lá Com relação ao aniversário da cidade Foi muito bom, né Lázaro? Pois é Eu quero dizer também Com esta ação do Gustavo Lima Juntamente com a Prefeitura Municipal da cidade Presidente Olegário Foi arrecadado mais de 30 toneladas de alimentos Olha que maravilha Olha só Dado muito importante para você saber Ação social Parabéns aí ao povo de Presidente Olegário E parabéns principalmente, né Ao prefeito, à administração municipal, né Que tem conduzido bem a cidade aí Pois é, essas 30 toneladas de alimentos Vão ser doadas a algumas instituições das cidades E cidades circunvizinhas Até a região será beneficiada Com certeza Parabéns, bom demais Kilden, você disse que tem uma apresentação especial daqui a pouquinho? Daqui a pouquinho tem o professor Johnny Lá da escola municipal Paulo Mendes Tramp Mas antes Agradecer a presença do Fernando Lima, o nosso DJ Oh, estão curtindo aí? Tente, não Quer levar toda essa animação para a sua festa? Essa pista de LED aqui que escreve, desenha Olha que bacana Entra em contato comigo Vou te apresentar nosso portfólio Já pensou o quanto a trilha sonora é importante para o sucesso da sua festa? Bons DJs A F1 Eventos tem Então, acesse aqui, ó F1eventos.com.br Vou ter o maior prazer em te atender Para levar o que há de melhor em boate, som e iluminação DJs, efeitos especiais Para que a sua festa seja um momento inesquecível Casamentos, 15 anos, enfim Formaturas Aniversário da sogra Tamo aí, hein E agradecendo aqui a dupla João Pedro e Giovanni A banda Flash Minas Autorinho, o Boizinho Valeu Muito agradeço Nós que agradecemos Nós queremos mandar um grande abraço para o pessoal Para o Conselheiro Lafayette Isso, a gente teve presente lá Numa roda de viola maravilhosa A gente cantou umas músicas Que toca lá o coração da galera Teve gente até chorando lá Foi bacana demais, né? E o legal, Lázaro Que todos eles mandaram um abração para o Lázaro e para o Kilda Que legal, obrigado a toda a cidade Conselheiro Lafayette Conselheiro Lafayette Um abraço especial para o Ulisses Amigo nosso de lá Kilda Agradecer ao Ricardo Pois é, eu quero falar Aqui o Ricardo, o Mister Minas Gerais Né? Um dos participantes Um dos participantes Mandou bem, ó Parabéns, viu? As meninas gostaram, né? Parabéns, viu? Gostaram, né? Entrou lá de sunguinha assim Parecendo, né? Obrigado, Ricardo Pois é, nós estamos tirando o time de campo Quero agradecer mais uma vez Primeiramente a Deus Por permitir eu estar juntinho de você Obrigado mais uma vez Fique com Deus E agora tem uma apresentação muito especial para você Antes ainda, abraço para o pessoal de Carmo da Mata 7 de novembro estarei lá Apresentando o Fashion Night O Flash Minas vai também O Lázaro também, né? E abraço para o Marlon Bruno Também lá de Carmo da Mata E tem alguns abraços aqui, ó Não esquece não Pois é, eu ia falar daqui a pouquinho Abraço muito especial Você aí conhece o Léo Da Casa do Fazendeiro Em Nova Serrano? Então, diga para ele que o Flash Minas mandou um abraço muito especial para ele A Carmélia Telles Minha professora querida de primário O Pérex da cidade de Pitangui O Leandro de Pirapora E a Conceição de Patos de Minas Uma segurança, olha Nota 10 Que é encantado Com a gentileza dessa senhorinha Faltou Luiz Felipe lá de Pitangui Faltou de Pitangui Beijo Beijo para você, Luiz Felipe E vem cá, professor Johnny Lá da Escola Municipal Paulo Mendes Campos Vai fechar para a gente aqui Parabéns pelo projeto Escola Integrada E as escolas estão convidadas a participar com a gente aqui Nelado Só entrar em contato Beijo, gente Fique com Deus E até o próximo programa Fique com Deus Programa Flash Minas Oferecimento especial Tênis Recoba